Sai da frente, papai! Sai da frente! Vai, Lamecresti, onde é que tá sua mãe? Liga pra ela correndo, Júlia. Toma! Deixa o seu pai, atira! Não atira, tio. Pelo amor de Deus, ele não sabe o que ele tá dizendo. Não atira. Eu já lhe falei pra sair da frente, papai! Deixa correr o seu pai. Cala a boca! Cala a boca! Você também, cala a boca! O senhor sabe o que ele tá fazendo? Ele tá matando a Cadore! Ele tá matando a sua empresa! A empresa que o senhor levou o seu sangue pra postular. Eu tenho, calma! 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 Não é a bala que você resolve isso, calma! Não se mexe nisso! Calma! 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 Ela não interessa mais ao senhor! Ela me interessa muito! Se não interessa a ele, ela interessa a mim! Não é que esse teu! Me dá aqui essa arma! Olha que burro que chegou! É... Era preferível que eu deixasse os dois na lona. Só falei feito um burro, juntei dinheiro, pra quê? Pra quê? Me diga, pra quê? Pra ver meus filhos se matando, é? Eu só tô defendendo aquilo que é nosso, papai! Nosso? Você acha como se a Cadore fosse sua? Se Cadore a ver! Vem! Vem, papai! Você! Vamos! Vem, Moura! Fica quieto! Pelo amor do dinheiro! Fica quieto! Olha aqui, a sociedade está desfeita, Raul! Urmista mesmo! Para, pai! Não responde, por favor! E o senhor tá aqui, direto, procurando meus advogados, hein? É isso mesmo que eu quero! Saí fora! Cortaram qualquer ligação com você! É isso mesmo que eu vou fazer! Chega! Chega! Você não pega por espelho! Chega, vai embora! Eu já pedi pra você ir embora! É isso mesmo que eu vou fazer! Vai embora daqui! Vai! Vai! Você também não foi correto! Tá, papai, tá! Tá, tá, papai! Coisa nenhuma! Eu invitei que você levasse um tiro! Não fala assim pro meu avô, pai! Não fala! O que ele quer que eu faça se esse neurótico, ele... Diz logo! Diz logo! Onde é que você aplicou o dinheiro? Você quer picaçar o seu irmão? Picaça! Mas não através de um negócio que é seu também! O senhor quer que as coisas fiquem claras! Pode-se saber o que é que não está claro pro senhor! Tá vendo essas revistas aqui? Todas têm fotos do Ramiro viajando em festas, mostrando a decoração da casa! Meu filho! Olha aqui, meu filho! Você sempre foi mais atraído! E com ele você se completa! Você sabe, uma empresa precisa de pessoas assim... Com o seu temperamento, a sua garra, a sua maneira de jogar... Mas... Precisa também de pessoas mais... Sociais... Com o seu irmão... Pra se mover nas rodas... Pra vender a imagem da empresa... Sei! Nasci para burro de carga! Devo morrer burro de carga! Entendi! Espera aí! Eu... Eu levei essa empresa nas costas... E nunca disse que fui burro de carga de vocês dois! Nunca! O senhor não tinha um ramiro pra carregar nas costas, pai! É! É! Talvez... Seja melhor dividir a cada hora! Talvez... Mas dividir do meu jeito! Como do seu jeito? Oh! Pegue a minha arma! Pelo amor de Deus... Não entre mais lá dentro, seu ramiro! O que? Pegue a minha arma! Eu deixei lá dentro! Por favor, não faça isso! Chega! Chega! Minha arma, me devolve, papai! Obrigado! Mas as balas ficam... Estou indo já pra casa, filha! Estou indo, estou indo! Beijo! O ramiro invadiu a casa com um revólver! Acredita? O quê? Vadori já conseguiu tirar ele de lá. Eu tava vendo a hora de acontecer uma desgraça, Ivone. Eu vou embora, tá? Claro. Não tô com a cabeça pra mais nada. Você quer que eu vá com você ou quer que eu espere o ajuste da Saia? Eu não sei. Não sei. Se a confusão já acabou, então eu espero a Saia ficar pronta. Você queria tanto ela pra ele inauguração do centro de estética? Vai te fazer bem. Tá. Obrigada. Daqui a pouquinho eu tô levando lá. Fica calma, vai dar tudo certo. Fica calma. Ivone? Oi. Esqueceu depressa de mim, né? Quem disse? Eu acho que eu me preocupo mais com seus amigos do que você, Saúl. Por quê? Aconteceu alguma coisa lá? O Raul... Ele não digeriu muito bem a sua história de auditoria, não. Eu não sei, Murilo, mas se você confiasse em mim, nós dois juntos, íamos ajudar muito aqueles dois, sabia? Mas quem disse que eu não confio em você, Ivone? Ah, Murilo... Por que você foge de mim? Tô fugindo, por acaso? De tudo embora daqui. Agora? Não posso, eu tô numa missão. Eu tô esperando uma saia que a Silvia comprou e ficou pra ajustar. Quando então? Eu acho que combina. Desde agora, que tal um café? Por hoje é só o que dá pra ser. Então por que eu não te pego hoje à noite e a gente janta, depois toma um café da manhã? Tchau. Tchau. Tchau.